ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, mulher é assassinada pelo marido na frente da filha de 5 anos. Professor de Jiu-Jitsu é suspeito de espancar namorada, é o segundo caso que envolve lutador. O polícia prende suspeito de assaltar escola na zona norte de Manaus e procura por outros três envolvidos. Trio ligado à facção criminosa, a família do norte é preso com drogas na capital. E ainda a festa em Parintins, garantido, é campeão do festival. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais um fim de semana com registros de violência contra mulheres aqui na capital. Em um dos casos, a vítima foi assassinada a facadas pelo companheiro na frente da filha de 5 anos. No outro, a namorada de um professor de Jiu-Jitsu foi espancada por ele. Este já é o segundo caso envolvendo lutador. Foi nesta casa, no bairro da Paz, zona centro-oeste. Joselene Araújo Pacheco foi assassinada pelo marido com três facadas no pescoço. Segundo familiares, o casal teria discutido na noite de sábado porque a mulher não aceitava os vícios de drogas e bebidas do marido. Ela foi morta na madrugada de domingo. O cara desse é um psicopata, entendeu? Para fazer tudo isso e depois ter a capacidade de induzir a própria filha, fazer a filha presenciar tudo isso e dormir no local junto com o corpo da própria mulher e com os dois filhos ali. Diego Fabrício Pacheco, de 29 anos, se entregou à polícia e confessou o crime. A família teme que ele seja solto e o caso fica impune. Ele já foi preso, inclusive, em outros momentos, o pague de mulheres, inclusive a mãe dele. Então, um crime como esse não pode passar impune. E segundo o delegado, ele pode ser liberado a qualquer hora, em prazo de 48 horas. Nós queremos que os órgãos de defesa da mulher venham ao nosso favor, ao favor da família, ao favor da mãe que sofre e de uma vida que se vai, mais uma de mulheres. Um outro caso registrado nesse fim de semana foi de um professor de jiu-jitsu identificado como Roberto Portela, que espancou a namorada. A vítima está grávida de gêmeos e comemorava o aniversário com as amigas quando ele a encontrou e a agrediu por ciúmes. O crime repercutiu nas redes sociais e está sendo investigado pela delegacia da mulher. Em relação ao assassinato, as investigações são de responsabilidade da delegacia de homicídio e o delegado já deve estar tomando as medidas necessárias para que haja efetiva punição desse autor. Quanto à agressão física que ocorreu nesse último final de semana, as diligências já foram adotadas pela delegacia da mulher, já foi registrado o boletim de ocorrência, inclusive com a solicitação das medidas protetivas, garantindo assim que esse autor não venha a se aproximar da vítima e as demais diligências também estão sendo adotadas. Mais de 5 mil pessoas compartilharam a foto que mostra o lutador e a namorada. Este é o segundo caso neste mês envolvendo atletas em crimes de violência doméstica. Na semana passada, o lutador de MMA Bruno Holanda também espancou a namorada depois de uma discussão. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer disse que nenhum dos dois atletas são ligados à federação. Porque é muito fácil hoje em dia você participar de um seio de uma academia, mas é muito difícil você ser um atleta filiado, porque você se filia, você obrigatoriamente tem que competir e você compete com os melhores. E dentro dos melhores não existe lugar para valentões e sim para atletas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, até maio deste ano, são mais de 5 mil registros de violência doméstica contra mulheres. Os crimes mais comuns são ameaça, injúria e lesão corporal. Quando ocorrem essas situações de finais de semana, feriados prolongados, até mesmo em épocas de férias ou épocas festivas, é estatisticamente comprovado que haja um aumento no índice de violência doméstica praticada contra a mulher. Porque normalmente são momentos que as pessoas ingerem bebidas alcoólicas e acabam aí cometendo esses crimes. Um homem foi preso suspeito de estuprar, uma adolescente de 12 anos. Na casa dele foi encontrado um álbum com fotos sensuais de menores. O colombiano Jesus Antônio Mesa, de 61 anos, era chamado pelos colegas de peruano. Ele trabalhava como ambulante há 9 anos na bola do produtor. Era conhecido por todos da área como um homem inofensivo. Até a irmã de uma adolescente de 12 anos denunciá-lo. O crime? Estupro. Ele foi preso em flagrante na noite de sexta-feira, na casa onde morava, no Jorge Teixeira, Zona Leste. Verificamos realmente que ela estava com muita dor no momento do fato. E a irmã mais velha, de 16 anos, nos informou onde ele morava. Fomos em duas viaturas e lá chegando, ele estava bem na frente da sua casa. Fizemos a abordagem, ele confirmou o fato, foi preso na mesma hora. Esta é a oitava prisão por estupro de vulnerável registrada em Manaus só este mês. No caso do ambulante, ele pagava as vítimas quantias de 20 a 30 reais. Em relação à vítima de 12 anos, ele confessou que já manteve relações com ela pelo menos 14 vezes. Durante a perícia, na casa de Jesus foi encontrado um álbum de fotos de menores de idade em posições sensuais. Ele confessou tudo e disse que as imagens eram só para recordação. Na casa, quadros de Bafomé, um deus rebaixado a demônio pelo cristianismo na Idade Média. Jesus negou que participava de uma comunidade satânica. Ele foi levado à cadeia pública da capital e deve responder por estupro de vulnerável, favorecimento à prostituição e possuir fotos pornográficas de menores. O Terminal 1, na Avenida Constantino Nery, centro de Manaus, entrou em reforma hoje. E os passageiros foram pegos de surpresa. Era um vai e volta. Essa dona de casa andou pelo T1 cerca de 20 minutos e, mesmo assim, não sabia qual era a parada que o ônibus passava. Agora que estão me informando, né, que eu tenho que subir para lá e descer e não subir. A informação seria botar pelo menos uma plaquinha para a gente estar informada, não sendo... Pega de surpresa. É, pega de surpresa. E não foi só ela não, viu? Muita gente se confundiu. Aí eu não estou sabendo de nada. A gente pegar o 011 ali também, aí eu não... Não estou por saber. Agora tem que pegar para lá. É, para lá, é. Eu não sei. É o meu rapaz que me informou da gorinha aqui. Ficamos com receio por causa que é o nosso trabalho, né, e necessitamos desse trabalho, né, e o negócio está feio para o nosso lado. Desde sábado, essa parte do terminal foi desativada. Mais de 30 linhas que passavam pela plataforma ficaram espalhadas em outras paradas por aqui. Tinha esse aviso com as linhas alteradas, mas nenhum dizia por que havia mudado. Resultado? Um pesadelo para os agentes do Sinetran. Toda essa confusão faz parte do projeto de desativação e reforma do T1, que já está em discussão desde 2013. Enquanto os passageiros se confundem, a SMTU quer tentar transformar o Terminal 1 em uma grande estação, nos moldes do Terminal da Matriz, aqui no centro. Mas, para isso acontecer, existem três situações. A primeira, a diminuição e adaptação das linhas aqui do local. Segundo, o orçamento da obra. E o terceiro e principal, a reordenação dos camelôs aqui do T1. Na última sexta-feira, aconteceu uma manifestação para evitar que eles saiam do local. Hoje, teve uma reunião para discutir sobre o assunto, mas quem trabalha por aqui não quer sair. A gente já trabalha aqui há muito tempo e é daqui que a gente tira o nosso sustento para a nossa casa, para sustentar nossos filhos. Se desativar, o pai de família vai ter que pagar outra passagem. Ainda mais com esse clima de aumento de passagem, aumenta ou não aumenta. A SMTU disse que mais informações vão ser repassadas em breve, mas que o novo projeto não deve prejudicar nem os passageiros e nem os camelôs. A rede de gás vai ser ampliada na capital. Avenidas como a de Jaume Batista e a Darcy Vargas devem receber a tubulação. Comércios e condomínios vão poder usar o gás natural. As obras que começaram em maio devem terminar em setembro. O trabalho é feito de domingo a quinta, das 10 da noite às 5 da manhã. O serviço já foi realizado na rua Salvador e na Maceió. Agora está na rua Pará e ainda vai se estender para as avenidas de Jaume Batista e Darcy Vargas. Ao todo serão instalados mais de 4,5 quilômetros de tubos. Com investimento de mais de 5 milhões de reais, o objetivo é atender cerca de 100 estabelecimentos da área do Vieira Alves, entre comércios e prédios residenciais. O gás natural tem inúmeras vantagens. Primeiro, fornecimento contínuo. Não há necessidade de você ligar solicitando um caminhão para fazer abastecimento. O gás é entregue via tubulação sem necessidade de estocagem. Então, de cara, você tem uma vantagem aí de não ter o custo logístico, de precisar de telefonar para poder solicitar o insumo. Você não precisa estocar, ele está direto ali contigo. E o fato de não estocar também é um fator de segurança. Quanto maior o consumo, mais barato o gás natural sai. Por exemplo, se o comerciante consumir entre 21 mil e 1 e 50 mil, o valor do metro cúbico pode chegar a 1,78 reais já com os impostos. Manaus já tem 88 quilômetros de tubos de gás. Mais de 220 milhões de reais foram investidos. O gás natural usado pelas empresas é o mesmo dos veículos. Aqui em Manaus, existem 2.200 carros adaptados para receber o gás natural veicular. A maioria de taxistas. De gasolina é uma média de 80. Aqui no gás é em torno de 45,50. É uma economia boa, hein? Sim, uma média de 40%. O problema é que para converter o veículo, o custo passa de 5.500 reais com as taxas do Detran. Mas quem já fez isso, garante que vale a pena. Quanto o senhor faz a gasolina e quanto o senhor faz com gás? Com a gasolina eu faço 7 e com o gás eu faço 8 quilômetros. Seis postos de combustíveis oferecem o gás natural veicular aqui em Manaus. Daqui a pouco, o trio ligado à FDN é preso com drogas na capital. E ainda garantido, comemora o título em Parintins. Agora que são 18 horas e 36 minutos, você vê imagens ao vivo do curral do Bumbá vermelho e branco que está em festa. A gente volta já. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti